Música 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 Superfantástica Deixa a pisa sumir É uma florescemente Vira a felicidade A nossa função Vamos a rádio dela Vamos cantar vocês Sou feliz Pois estou aqui Quando eu quero me dançar Deste malão Superfantástico O mundo fica bem mais divertido Superfantástico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Pois estou aqui Também quero me dançar Deste malão Superfantástico O mundo fica bem mais divertido Superfantástico O mundo fica bem mais divertido Eu sou feliz Eu sou feliz Sou feliz Eu quero me dançar Deste malão Superfantástico Superfantástico O mundo fica bem mais divertido